Oi pessoal, o vídeo de hoje é uma salada de batata com cenoura, super fácil de fazer para você comer aí no dia a dia Muito simples e fica bem gostosa, eu estou usando duas batatas, vou cortar assim em cubos Mas vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem, tá bom? Depende aí do tamanho da família, não é mesmo? Vou picar aí minhas batatas E vou picar também uma cenoura Prontinho, agora eu vou levar para cozinhar, minha água já estava fervendo com o ovo, vou cozinhar tudo junto para aproveitar a mesma água Coloquei um pouco de sal Agora é só esperar cozinhar, rapidinho fica pronto Piquei também um pedacinho de cebola bem pequenininho O ovo já cozinhou, eu já piquei Agora é só misturar tudo, coloquei aí em uma travessa, tá? Só colocar todos os ingredientes E se você quiser colocar outras coisas, o que você tiver aí na sua geladeira, pode usar Misturei aí bem, agora vou espremer meio limão Para temperar Vou colocar também um pouco de azeite Orégano E sal E é só isso, gente, olha que fácil Fica bem gostoso E também com maionese fica muito bom, né? Hoje eu preferi fazer só assim mesmo, em forma de salada, assim, maionese Que também fica gostoso Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Deixa o like, se inscreva no canal Deixe seu comentário aí E até os próximos, tchau, tchau